Agro, do campo pra você. Um oferecimento EAD Senar, o seu portal de aprendizagem. Olá, seja muito bem-vindo ao Agro, do campo pra você. As ações do programa Superação Agro entram em nova fase. Os técnicos de campo agora concentram as atenções na coleta de amostras para análise de solo. E mais, aplicativo Conecta Produtor Senar chegou para aproximar ainda mais o produtor rural. O Agro, do campo pra você. O programa do sistema CNA Senar está no ar. Com a chegada de mais reforço de outros estados, os trabalhos se intensificam nas propriedades rurais do Rio Grande do Sul. Técnicos continuam a coletar amostras de solos de várias regiões do estado. Os resultados das análises devem sair nos próximos dias. Confira. Aqui, nessa propriedade, nós vamos trabalhar hoje com as máquinas, principalmente na recuperação de estradas. E esse açude, lá embaixo, nós vamos tentar recuperar alguma coisa ali. Porque nesse açude aqui, por exemplo, ele tinha duas toneladas de peixe. E esse perdeu a produção. Assim foram os primeiros contatos dos técnicos de outros estados com o trabalho que precisa ser feito em propriedades do Rio Grande do Sul. Para os produtores rurais dessas regiões, devastadas pela força da água, a presença do Senar é uma esperança e um estímulo para seguir em frente. Como o Paulo, do município de Cruzeiro do Sul, e a Cíntia de Porto Alegre. Hoje vamos aproveitar o dia inteiro para fazer as limpezas. Veio o pessoal do Senar, então, ajudar. Então, veio uma equipe boa aí. E vamos ver, trabalhar o dia inteiro aí. Foi, assim, um acalanto, assim, a gente poder ter algum auxílio. Porque a gente estava à mercê. Assim como o trabalho de limpeza, os técnicos de campo do Senar acompanharam todas as ações do programa Superação Agro Rio Grande do Sul. Nesta etapa, também estão em andamento as coletas de amostras para análise de solo. Um processo importante na hora de definir as medidas em cada uma das propriedades. Pedro Henrique faz parte do reforço que chegou ao Estado Gaúcho na última semana. E o trabalho que a gente veio aqui fazer hoje foi justamente fazer essa análise, fazer as coletas das próximas terras, né? Coleta de toda a sua área de plantio. Porque realmente a gente acredita nesse projeto e a gente vai fazer de tudo junto com o produtor para tentar recuperar o máximo da sua área produtiva. O Daniel, da cidade de Rolante, é um dos produtores que está recebendo o atendimento. O Senar está sendo um grande parceiro nosso ainda. Nessa empleitada, estão ajudando também com a questão de análise de solo para ver o que vão precisar colocar nesse solo para continuar a atividade. A intenção não é parar. A ajuda também oferece um conforto aos produtores que perderam quase tudo dentro de casa. E ainda não conseguiram reestabelecer a produção, como o produtor de hortaliças na cidade de São José do Norte. Já começaram a fazer as entregas. A gente teve a entrega do sacolão, que já é uma grande ajuda para o momento que a gente está vivendo. Então, como até o plantio de cebola está sendo pouco aqui, e talvez seja mais para frente ainda, pela perca das sementes de cebola. Então, esse dinheiro já não está tendo, né? Para a maioria das famílias poder se manter, né? Até o momento, já foram realizadas 263 coletas para análise de solo de 103 propriedades diferentes. Com esse volume de material, o laboratório da Universidade de Caxias do Sul se prepara para chegar aos primeiros resultados. A primeira etapa de tratamento dessas amostras é justamente o processo de descaracterização desse material. Onde a gente garante a imparcialidade das análises que são efetuadas dentro do nosso laboratório. Os profissionais de outros estados, que somam esforços do Superação Agro Rio Grande do Sul, contribuem ao compartilhar o conhecimento técnico e dar o suporte necessário aos produtores rurais afetados. A principal coisa que eu percebi nessa propriedade é a falta de carinho humano, sabe? A hora que o produtor viu descendo máquina, descendo equipe, ele me abraçou e começou a chorar. Uma das propriedades atendidas pelo Renato é de frango de corte. No local, além da limpeza, vai ser necessário ajudar na reconstrução da estrutura do aviário e a recuperação da área de plantio destinada à alimentação das aves. O técnico André, que também faz parte desse esforço, conta como o conhecimento vai ser aplicado na realidade dos produtores gaúchos. É uma cadeia que tem danos estruturais, é um pouco por isso que eu tenho observado aqui. Mas, assim, pelo ciclo ser mais curto, é mais fácil retomar atividades. Ao mesmo tempo, as ações que começaram ainda na primeira etapa do Superação Agro Rio Grande do Sul, continuam e se ampliam. Mais uma semana de trabalho, efetivamente focados na ampliação desse atendimento aos produtores. Já com equipes de outros estados trabalhando fortemente a campo na questão das análises de solo. Equipes que, inclusive, foram robustecidas durante essa semana com a chegada de novos colegas do Mato Grosso do Sul, de Goiás e de Alagoas. Se somando as equipes de Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro que já estavam aqui. O sistema ACNA-SENAR empenhou 100 milhões de reais em recursos nesse projeto de recuperação da agropecuária gaúcha. Até agora, 174 propriedades receberam 336 toneladas de alimentação animal para o rebanho em 33 municípios. Com um total de 2.983 animais assistidos. O trabalho de limpeza e desobstrução de estradas atendeu 32 propriedades em 8 municípios diferentes. O grande exemplo que a gente deixa é a coesão do sistema. Porque mostra que quando um das unidades da federação, um dos estados, no caso aí o Rio Grande do Sul, precisou de ajuda, a gente vê uma motivação, a gente vê um esforço, a dedicação, o desprendimento e até mesmo a coragem de técnicos de outros estados de largarem aí suas famílias. Tudo isso é voltado ao produtor rural gaúcho. As confederações patronais lançaram o site Juntos Fazemos a Diferença, unidos pelo Rio Grande do Sul. Um canal para divulgar as iniciativas do setor produtivo para ajudar na reconstrução do estado gaúcho. A partir de ações realizadas pela agropecuária, indústria, comércio, serviço, turismo, instituições financeiras e transporte e cooperativas. As instituições parceiras da iniciativa são Sistema CNA-SENAR, CNC, SESC, SENAC, CNT, SEST-SENAT, CNI, CNF e Sistema OCB. Para mais notícias, acesse juntosfazemosadiferença.org.br. E essa é para você, produtor de mel. Ainda dá tempo de fazer a inscrição para o Prêmio CNA Brasil Artesanal Mel 2024. O prazo vai até o dia 7 de julho. E você que já se inscreveu, atenção para as próximas etapas. As amostras devem chegar na sede da CNA até o dia 22 de julho. O Prêmio CNA Brasil Artesanal Mel 2024 vai coroar produtores de duas categorias, mel claro e mel escuro. Os inscritos precisam ter uma produção de até 10 toneladas de mel por ano e que tenham o registro de inspeção municipal, estadual ou federal e as especificações de rotulagem. O Prêmio será dividido em três etapas. Júri técnico, júri popular e avaliação da história da produção. Para mais informações, acesse cnabrasil.org.br barra Prêmio Mel 2024. O governo federal anunciou o Plano Safra 2024-2025. O pacote é fundamental para incentivar a produção de alimentos em todo o país. O valor ficou abaixo das propostas da CNA. No município de Rio Verde, em Goiás, Luiz Fernando produz milho e soja. Engenheiro agrônomo de formação, produtor rural conta que todo o conhecimento no cultivo desses cereais não foi suficiente para contornar as adversidades do clima na região. E fica contando com São Pedro, fica olhando para o céu. Infelizmente, tem época que São Pedro nos ajuda e tem época que eles não colaboram tanto com a gente. E quando São Pedro não ajuda, ele costuma recorrer ao seguro rural. O problema é que o recurso não cobre o prejuízo totalmente. O seguro ajuda bastante a contornar, ou seja, a cobrir parte dos custos. Ao outro, a gente fica a mercê, fica devendo. Ou utiliza uma reserva que tinha anteriormente, ou fica devendo para a próxima sábado, como foi o meu caso. A dificuldade para ser atendido pelo Plano Safra se alastra até o município de Santiago, no Rio Grande do Sul. Edmar produz soja e sequer teve acesso ao crédito rural. Uma realidade que se agravou ainda mais com os estragos causados pelas chuvas no estado. Não vai ter dinheiro novo, porque já estão esgotadas as garantias para esses últimos três anos de frustração. Na verdade, nos últimos cinco, uma colheita boa, quatro ruínas, três secas. E essa última carcatástrofe foi da chuvarada. O que pode ajudar os produtores como Luiz Fernando e Edmar é o Plano Safra. O programa é fundamental para proporcionar acesso a linhas de crédito, incentivos e políticas públicas para pequenos, médios e grandes produtores. Esta semana, o governo federal anunciou R$ 475,5 bilhões em crédito rural. Desse valor, R$ 76 bilhões destinados à agricultura familiar para a safra 2024-2025, que começou em 1º de julho. Esses recursos representam um crescimento de 9,7% em relação à safra passada. Infelizmente, os números que saíram não atendem ao setor, ficaram aquém daquilo que nós imaginávamos. A CNA, principalmente, pediu R$ 570 bilhões. Daí, isso seria 31% maior que o plano anterior. Em maio deste ano, a CNA apresentou ao governo federal as propostas para o Plano Agrícola e Pecuário 2024-2025. Para elaborar o documento, a CNA ouviu pequenos, médios e grandes produtores rurais das cinco regiões do Brasil, mais uma topiba, região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O documento destacou dez propostas prioritárias para ajudar na elaboração do Plano Safra. Entre elas, a garantia de um volume maior de recursos para o seguro rural e incrementos nos volumes tanto de custeio quanto de investimentos para atender os produtores. Também entre as principais prioridades estava o aumento do investimento para programas como Pronaf e Pronamp, aos programas para a construção de armazéns, irrigação, além do Inovagro e os sistemas de produção agropecuária sustentáveis, o Renovagro. Mas os valores anunciados nesta semana foram inferiores ao esperado. Apesar do anúncio de R$ 475,5 bilhões, o investimento no seguro rural se limitou a R$ 1,16 bilhão para produtores rurais de todo o Brasil em 2024, um valor distante do necessário para atender os produtores. O setor tinha expectativa que a gente pudesse incrementar mais um bi esse ano. O que nós tivemos ali foi um incremento, pouco mais de R$ 200,00, se eu não me engano, para o Rio Grande do Sul, R$ 200 milhões para o Rio Grande do Sul. É um recurso diferenciado, não é o mesmo recurso que faz parte do Plano Safra. De certa forma, ele alivia um pouco a pressão, porque como o Rio Grande do Sul vai usar esse recurso, pode ser direcionado para outros estados. Mas o que o setor precisa seria muito mais. Teria três para esse ano e chegando a quatro. A CNA amplia as discussões para possibilitar um auxílio maior para o produtor rural, que precisa desses recursos para produzir. A gente espera que realmente, pelo menos no final do ano, como foi colocado pelo ministro, na discussão do orçamento, seja realmente robustecido para a gente ter uma proteção maior para a agricultura para o próximo ano. No próximo bloco, a tecnologia como aliada de produtores rurais. Com o aplicativo Conecta Produtor Senar, agora é possível ter todas as informações da propriedade na palma da mão. E mergulhe com a gente numa viagem de sabor pelo universo do chocolate. Fique com a gente, é depois do intervalo. O agro do campo para você está de volta. E você, produtor, já imaginou ter na palma da mão todas as informações da propriedade de forma rápida, prática e gratuita? O aplicativo Conecta Produtor Senar chegou para aproximar ainda mais a relação entre produtores rurais e o Senar. É na propriedade da família do seu Ercínio, em Anápolis, Goiás, que o aplicativo Conecta Produtor Senar passou pelos primeiros testes. O produtor rural, que recebe assistência técnica e gerencial do Senar para o cultivo de bananas, se entusiasma quando se fala em novidades para o campo. A melhor coisa que veio foi a tecnologia, mas para tudo dá um jeito, né? E vem plantando as bananinhas, mexe com o gado, valeu, valeu. A ferramenta possui funcionalidades que facilitam o acesso às recomendações dos técnicos de campo. Também é possível encontrar o histórico de visitas, a agenda de eventos e os cursos de interesse do produtor. É assim, ajuda muito a gente, às vezes a gente está na loja, assim, e não lembra o produto que quer a gente comprar, que passou e está no caderninho, a gente já olha no aplicativo, assim. Aí, para saber também se está compensando a gente fazer uma adubação de acordo com o preço da mercadoria. Com a nova tecnologia, a vida do produtor está na palma da mão. Recomendações de técnicos, históricos de visitas e agendas de eventos e cursos. Tudo isso está disponível no aplicativo. Em Silvânia, o José Alberto também já utiliza o aplicativo do Senar. A nova tecnologia permite resgatar informações com um simples toque. Já no aplicativo, às vezes eu estou descansando, estou digitando ali tranquila. Vai ser tudo mais fácil, né? Eu acho que veio realmente para agregar. A ferramenta passou pela fase de testes e agora já está disponível pelo Google Play e pela Apple Store para os produtores rurais atendidos pela assistência técnica e gerencial do Senar em todo o país. Ele vai ter um acesso direto pelo aplicativo e o técnico poder manter as informações sempre atualizadas, né? O produtor tem muito mais gerência sobre as informações da sua propriedade. Todos os produtores assistidos agora vão ter acesso à informação deles. E os benefícios não chegam apenas aos produtores. A tecnologia facilita também para quem planeja a melhoria da propriedade. Para a gente apresentar o que é a nossa proposta de trabalho, o nosso planejamento, vai ficar muito mais claro para ele. Então eu acredito que vai ser mais fácil, primeiro, a clareza do nosso trabalho, né? Então, a transparência da atividade, também em relação ao que a gente pretende fazer de planejamento, com base em valores, com base em números, isso é muito mais fácil de abordar o produtor. Vai ser muito tranquilo, né? De ele ir no aplicativo e qualquer momento, qualquer momento ele está averiguando a questão que foi passada para ele, recomendada. Para utilizar o aplicativo, é preciso fazer o registro das informações da propriedade no caderno do produtor. E o técnico de campo lança todos esses dados no sistema. O uso da tecnologia oferece resultados mais práticos e precisos. Vai ficar muito mais fácil para ele mesmo conhecer a atividade, não ficar só dependendo de terceiros, que é o que acontece muitas vezes. É o produtor que depende do vendedor, de uma loja, para poder saber mais ou menos a cotação do adubo, não. Esse impulso tecnológico é fundamental para o sucesso no campo. E a intenção é que, com essa inovação, mais produtores passem a pensar como o seu José Alberto. Se não acompanhar, fica para trás mesmo. Então, essas tecnologias, vem, vem para somar. Você pode estar viajando, você pode estar onde você estiver, você resolve. O aplicativo Conecta Produtor Senar segue os passos dos produtores rurais na busca constante por melhorias nas propriedades. A partir de agora, relatos como o do seu Ercínio devem se repetir em todo o país. A prática a gente já tinha. Aí vem a teoria. Aí melhorou bastante. Melhorou bastante. Pode ser, vamos fazer assim que vai dar certo. Agora vamos à Brasília com Camila Queiroz e as principais ações da semana do sistema CNA-CENAR. Olá, Camila. Olá, Eduardo. Olá a você que nos assiste. A CNA promoveu o primeiro fórum de liderança sindical feminina com mulheres de todas as regiões do país. Na abertura do evento realizado no auditório da CNA, o presidente João Martins, o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, a senadora Tereza Cristina e a presidente da Comissão Nacional das Mulheres do Agro, Stephanie Ferreira, deram as boas-vindas às participantes. Durante todo o dia, as lideranças femininas participaram de debates em vários painéis e conheceram a atuação do sistema CNA-CENAR. Veja outras ações nessa semana para os produtores de alimentos. Na Austrália, a CNA esteve em uma missão técnica sobre rastreadibilidade de bovinos e se reuniu com instituições de produtores locais. A confederação também participou da reunião da Câmara Setorial de Hortaliças. E o Grupo de Trabalho Econômico e a Comissão Nacional de Assuntos Fundiários fizeram uma reunião conjunta para tratar de vários temas de interesse dos produtores. Já na frente parlamentar da agropecuária, a CNA defendeu pontos do setor na regulamentação da reforma tributária. O sistema CNA-CENAR levou produtos do Projeto Agro-BR para uma celebração na Embaixada do Canadá. Na Câmara dos Deputados, a CNA participou de uma audiência pública sobre a criação do Dia Nacional do Amendoim. Essas e outras notícias estão no site CNA Brasil e nas redes do sistema CNA-CENAR. 7 de julho é o Dia Mundial do Chocolate. Descubra os segredos e curiosidades por trás de uma das iguarias mais amadas do mundo e explore o universo desse sabor irresistível. Vem com a gente! A cada mordida, Vanessa experimenta uma sensação que ninguém melhor do que ela mesma para explicar. Sabe aquela historinha de criança do mundo de Bob? Eu indo no meu mundo de chocolate. O chocolate dá um prazer diferente para quem degusta o chocolate, não é simplesmente comer. Chocolatra assumida, a advogada admite que precisa de um pedacinho todos os dias para tranquilizar a mente inquieta e amenizar a correria. É você aprender a se conhecer o que o chocolate faz com você. E comigo ele acalma não simplesmente porque eu comi o chocolate, porque eu aprendi a saborear o chocolate. Não é por acaso que a empresária Priscila França oferece produtos especiais na loja dela em São Paulo, inclusive alguns premiados. Um deles, o chocolate artesanal 70% cacau, conquistou o prêmio CNA Brasil Artesanal em 2021. Produzidos a partir de amêndoas de cacau cultivadas no norte e no sudeste, cada um com suas características regionais, o terroir. E com as embalagens que destacam elementos da natureza. Entre os sabores mais diferentes estão abóbora com coco, pão de mel e caramelo de café. Tudo é 100% natural e sem corantes e aromatizantes artificiais. Eu fiquei tão encantada e apaixonada pela filosofia do chocolate artesanal, que é justamente esse contato mais íntimo com o pequeno produtor, a utilização de produtos mais naturais e você realmente ter a capacidade de formular o teu próprio chocolate. De São Paulo até Brasília, no Distrito Federal, há quem aproveite do chocolate por ser uma paixão quase universal para melhorar a renda da família. O casal Marlene José Nascimento decidiu arriscar e cultivar o próprio cacau para produzir chocolates em Ponte Alta Norte, no Gama. A matéria-prima se encontrava literalmente no pomar de casa e o Senar foi fundamental nesse processo de aperfeiçoamento. O Senar nos permitiu mostrar que a região imprópria não é imprópria para a produção. De uma forma muito clara e transparente, eu consigo mostrar ao consumidor a procedência do produto que ele está levando à mesa. Tudo começa com a colheita manual dos frutos maduros de cacau. As melhores frutas são selecionadas, abertas e as sementes envoltas em uma polpa doce, retiradas. Semente e polpa passam pelo processo de fermentação, onde os sabores se desenvolvem e depois são secas ao sol ou em secadores mecânicos. As amêndoas são beneficiadas, torradas e moídas, até virarem uma massa líquida. Essa massa passa por um processo que melhora a textura, o sabor e o aroma. Por fim, o chocolate é temperado, moldado e embalado cuidadosamente. Tudo que é feito com carinho, com amor, respeitando o meio ambiente, estimulando o consumo consciente, com certeza, isso agrega, além do valor, muito mais sabor. Outro produtor de chocolate em Brasília vê a oportunidade de conquistar o mundo. Mário segue a filosofia de produção bean to bar, ou seja, ele adquire amêndoa e desenvolve as etapas de produção do chocolate, do grão à barra. Ele vê na exportação uma ferramenta de comercialização e que também ajuda a elevar a qualidade do que é fornecido aqui, no mercado interno. Para isso, buscou o apoio do sistema CNA-SENAR por meio do programa Agro BR, para adequar a produção e atender o mercado externo. Os passos da exportação são passos complexos, são etapas que a gente precisa superar, desde a embalagem até logística, estrutura, capacidade. Tem vários fatores que interferem. E a CNA, nesse aspecto específico, ela tem dado um apoio muito grande, porque sem esse apoio fica muito difícil a gente conseguir chegar para fora do país. Na região, o cacau candango tem conquistado as prateleiras de mercados e empórios. E os consumidores ganham novas opções de sabores. Tendo em vista que o cacau está em extinção, então a gente considera de suma importância a gente fazer uma marca dessa crescer aqui. O objetivo é agradar o paladar dos clientes com o chocolate de qualidade. E não é que tem dado certo? Muito aprovado, super aprovado. O chocolate é uma coisa que eu gosto muito, enfim, saber que eu estou comendo uma coisa, um chocolate com uma produção não industrial, também é muito legal. Seja em barras, em bombons ou como ingrediente em doces e sobremesas, o chocolate sempre eleva o sabor de qualquer receita. Por isso, não é surpresa que tenha um dia dedicado só para ele. O chocolate ajuda a acalmar, relaxar. E a sensação de comer o chocolate nos traz também leveza e fluidez, a gente fica feliz também. Ele merece até duas datas especiais. O chocolate é um super alimento, ele é rico em antioxidantes, flavonoides. Ele traz prazer, ele relaxa, ele conecta. Esse dia é mais do que merecido. Se você deseja fazer como a Marlene e o Mário, produzir do cacaueiro até o chocolate, a hora é agora. Na plataforma Senar Play, você encontra tudo sobre o cultivo do cacau. Assista aos vídeos como o de cacau de alta produtividade, boas práticas, clonagem e desafios da cadeia produtiva. Lá, você também encontra a cartilha Produção, Colheita, Armazenamento e Comercialização. E para um conhecimento mais aprofundado, matricule-se no curso Cultivo de Cacau em Sistemas Sustentáveis, que aborda a implantação da cultura, manejo e muito mais. Então não perca. Para mais informações, acesse senarplay.org.br. Chegamos ao fim de mais um programa. Lembrando que todos os serviços que você vê aqui são gratuitos e possíveis graças à sua contribuição, produtor. Para rever todas as reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. E até a semana que vem. Agro, do campo pra você. Um oferecimento é a Decenar, o seu portal de aprendizagem.